O que você tem ali no ponto da base do professor Júlio Arbalho? Ah, sim, mas é que o professor tirou pra eu, vai passar a graxa nele, mas a minha repetição não, 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 como água fugindo do gato. Como um gato fugindo do gato. E o que eu disse? Como um gato fugindo do gato. E como é? Como um gato fugindo do gato. E o que eu disse? Ah, Chaves, tá meio bem de preguiçoso. Eu não vou ver se o sapato... Tá bom, mas é o seguinte... Chaves, você viu que deixou na mesa? Que? Ah, sim, é de uma ruína na minha caixa. Faça o favor de tirar eles daqui e colocar em outro lugar. Tá bom, mas não tem gente! Mais café? Não, muito obrigada. Eu achei! Cadê? Onde você vai? Cadê, Lu? Vem aqui! Muita vitrina semestre, foi prazer. Alê é feia, Jack! É o apoiado? Não vai ter uma ruína, mas, né? Vem aqui... Sala. E aí, por onde? Cadê? Esse também está molhado. Então, o que deveria tirar e esperar secar? Então, os pés vão ficar resfriados? Não, não. Porque se os pés pegados vão ficar resfriados, o senhor irá inspirar pelo setor. Olha só, que sem rendir me cancelando besteira, pega os sapatos e fraqueza, e leva eles pra cozinha! Pبرante! Um céu! Pra quê? Cor smiles!